Aí, pronto, tirei o mapa Beleza, vamos jogar tudo aqui, ó Tô jogando bastante C4 aqui, galera Porque aqui vai ser o poço que eles vão passar E a gente vai ficar meio que camperando aqui Meu Deus, eu tô fisonando na TNT Meu Deus, relaxa, tá A gente tem que lembrar que aqui tem um TNT Vai quebrando mais Galera, galera, olha o Paulinho ali, velho Conseguimos achar ele, Pedro Olha ali Meu Deus, olha o TNT Você conseguiu ver ele? Caraca, olha ele ali Nossa, galera, conseguimos Tá vendo? Vocês comentaram pra mim que ele estava no hospital E ele estava mesmo Caraca, Pedro Já começou assim, meu Deus Já começou assim Porque, galera, hoje estamos aqui em mais episódio Mais episódio aqui de Hardzombie Se você gosta, deixa o like aí Porque não começou frenético Não podia perder essa cena aqui que ele estava ali Olha, ele está ali, Paulinho Tá vendo ali, ô, Pedrinho O Paulinho está ali Mas Odotelo O quê? Tenho presídio pra você Tenho presídio pra você no caminho Olha o que eu achei Máximo, óbvio E olha isso aqui Tá com a diguzinha aí? Tá com a diguzinha aí? Cadê? Eu estou com a diguzinha aqui Você quer ela? Não, olha aí Coloca isso aí, ó Deixa eu ver Eu achei uma tina pra ela Não sei se é bonitão Calma aí, eu peguei ela Calma aí, deixa eu colocar Beleza Deixa eu dar uma olhada Nossa, que top Nossa senhora Nossa, que top Mas, Pedrão, a gente não pode perder O foco aqui Que é o foco aos meninos Será que eles já saíram de lá? Deixa eu dar uma olhada Não sei, ele está vendo Está em cima do negócio ali Que eu estou vendo, eu acho Olha, eles estão ali Não atira, não atira, Pedro Fica meio que escondido Porque se ele vier a gente Ele vai começar a atirar Porque, galera No último episódio Eu e o Pedro combinou Que a gente quer matar eles Na armadilha A gente quer humilhar eles Matar eles na armadilha Bonitão, entendeu? A gente vai conseguir Fazer esse negócio Então, a gente precisa marcar Na onde que eles estão indo E na onde que eles vão, Pedro Então, faz o seguinte, Pedro Vou dropar aqui o meu binóculo Fica de olho neles Subindo, subindo Subindo ali Onde fica o binóculo? Devolve o binóculo, caramba Pedro, cara, ferrou Estamos aqui, estamos aqui Meu Deus do céu Deixa eu ver Onde que eles estão indo, cara? Olha o cão ali O cão ali Ele não viu Caraca Eu acho que o Paulinho viu Se esconde, se esconde Calma, eu tô de zoinho aqui Eles estão conversando Alguma coisa, cara O que? Fica assim igual eu Eu fico no F5 Deixa eu dar Pedro, eu tenho um binóculo Pra que eu vou querer fazer isso, Pedro? Mas é uma boa tática É uma boa tática Esse é de lá Ah, não, eles dão lá ainda Por que que tá bandido um Em cima do Paulinho, velho? Eu acho que ele é ladrão, hein Tá roubando, hein Tá roubando Tá vendo? Tô falando pra vocês Mas, galera, ó Não esquece de bater o recorde de like Bate 300 likes Que eu confio em vocês também E se inscreve no canal Porque vai sair um vídeo Há 5 horas, beleza? Não esquece disso Que o negócio começou muito frenético aqui E pra quem não viu o último episódio Tá passando um card aqui em cima, ok? Mas, Pedrão Como eu falei pra você no último episódio Vamos marcar de onde que eles estão indo Que, galera Eu vou mostrar um negócio pra eles Pelo Pedro Calma aí, ó Vou clicar bem aqui Pra galera ver Só pra ver, só Olha isso, galera Eu e o Pedro Conseguimos ficar naquela base militar Que a gente tava no último episódio Que pra quem não viu Passa aí no canal Que tem uma playlist E também conseguimos Esse C4 explosivo aqui Que pra quem não sabe É basicamente Umas TNT Então a gente conseguiu Bastante deles Porque de lá Tem um loot militar Que vem só esses negócios Então eu e o Pedrão Conseguimos bastante E também conseguimos Craftar algumas TNT, né? Porque a gente conseguiu A gente conseguiu Craftar Damos o nosso jeito E, Pedrão Agora chegou a hora Olha o que eu tenho Você tem TNT Mais TNT também? Eu tenho TNT também Caraca, moleque A gente tá bolado, Pedrão Ó, o seguinte Eles não tão saindo ali Pelo jeito, Pedro Eles querem ficar ali, cara Pô, eu acho que ali A base deles A gente podia fazer Tipo, ali em cima Ou lá embaixo Sei lá, hein Então, é bom A gente fazer o que? A galera comentou Que é bom a gente fazer Na ponte No estádio E principalmente No hospital, Pedro Porque é o lugar Que eles tão ficando Entendeu? E eu tô vendo Nas costas do Paulinho Eles tem aquela Mochila que carrega A arma, Pedro Meu amigo Se eu tivesse uma Alpe Aqui agora Eu dava só na cara Do Paulinho E tchau Nossa, cara É verdade Se a gente tivesse uma Alpe Aqui, galera Era um tiro de cada É, a gente acabava o minigame Agora aqui já era Só que o Duro Que eu não quero Quero fazer eles humilhar Deixa eu comer um docinho aqui Calma O Duro que não tem água aqui, né, Pedrão? Deixa eu ver É, não tem água aqui, Doutel Mas, ó Eu tenho Ah, não Os meus cantinhos Tão tudo vazio Doutel Sabe o que o pessoal tem que falar? Não falar que a gente tá aqui, entendeu? Não falar Fala que a gente tá em outro lugar É verdade, gente Vocês tem que chegar lá Comentar pra mim Que a gente não tá com nada Comenta pra eles Que a gente tá o mais horrível possível Entendeu? Porque eles tão Cara, eu não entendo Que eles tão falando tanto ali, Pedro Eu também não tô entendendo Que eles não saem dali Que eu quero plantar Que negócio Que eu quero fazer de somente já Ai, vamos então Vamos fazer o seguinte, Pedro, ó Tem outro lugar Que a gente pode plantar Tem um lugar Que é a ponte E tem um lugar Que é o campo, né Que você falou O campo de beisebol Qual que você acha melhor A gente ir? Lembrando que a ponte É do ladinho do hospital Então é meio que É complicado Eu acho melhor no campo Mentira, vamos na ponte Vamos na ponte O Duro é que eles tão olhando muito, Pedro Olha lá Opa Eles miram pra cá, Pedro Desce, desce, desce Vocês miraram pra cá Desce, desce, desce Miraram pra cá? Miraram Desce, 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 desce Eu acho que Era zumbi, era zumbi A gente fala que era zumbi É, fala que era zumbi Ninguém viu a gente aqui Vamos continuar descendo Caramba, só desce, Pedro Ai, eu tô no sótão já, peraí Ai, caramba Vamos descer por aqui agora Vamos descer por aqui, ó Calma, ah, é por aqui? Então vamos descer, desce Caramba Boa, 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 boa O Duro é que é Ah, tem um lugar aqui Pra encher meu cantil Calma aí, deixa eu encher meu cantil Ai, verdade Esqueci Deixa eu já refilar a água aqui Já tem muito zumbi aqui Toma cuidado, Pedrão Enche e vaza Enche e vaza aqui Bora, bora, bora Beleza Calma aí, nossa, velho Deixa eu colocar uma arma aqui Eu posso Eu não tenho machado pra bater, Pedrão Ferrou, você tem alguma coisa Que eu uso pra bater neles? Só tem uma arma, cara Eu não tenho Na minha mochila Deixei tudo lá na base do hotel Ai, cara, ferrou Então você vai ter que ser Na frente, Pedrão Ó, primeiro Vamos tentar Colocar algumas C4s ali Dentro da Da ponte Ou dentro Ou embaixo Qual que você acha melhor? Vamos embaixo aqui, ó Olha aqui, vem cá, vem cá Você quer ir pra ponte? Tá, eu queria ir pro outro lado Aí é muito perto do hospital, Pedro O hospital já é aqui do lado Ai, verdade Meu Deus, ferrou Ó, eles estão ali Tá vendo aí os niques dele ali? Calma aí, dá cover, Pedrão Dá cover Não deixa o zumbi chegar perto de mim, não Tá, relaxa Ó, a gente pode fazer Você quer fazer lá no meio Ou aqui, mais ou menos? Calma aí, calma aí Eu vou colocar um aqui já Bem aqui pra camuflar, ó Coloquei um aqui Beleza, tenho mais um aqui Vou colocar outro aqui Pra quebrar tudo Ferrou, tá vindo muito Zumbi, Pedrão Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Tu, 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 tu Mata tudo, mata tudo Mata tudo Calma Nossa, zumbi é o quê? É o Thor, velho? Não, o zumbi não tá morrendo, galera Ai, caramba, o nóis tá fazendo muito barulho Pedrão, eles vão ouvir Eu tô com o sensador, relaxa Isso, isso, mata, mata, mata Mata mais isso daí Vai, Pedrão, vai Nossa, mas o zumbi é o Thor, velho Matei, matei, matei Relaxa, vou plantar mais um aqui, ó Plantei mais uma Vou fazer aqui, calma Joguei Isso, isso Vai, vai, vai Colocando a TNT aí embaixo, Pedrão É muito importante Calma, calma Relaxa, relaxa, relaxa Tá tudo sob controle aqui, ó Caramba Aí, pronto Tirei o mapa Beleza, vamos jogar tudo aqui, ó Tô jogando bastante C4 aqui, galera Porque aqui vai ser o poço que eles vão passar E a gente vai ficar meio que camperando aqui Meu Deus, você quase pisou na TNT Meu Deus, relaxa Tá, a gente tem que lembrar que aqui tem TNT Vai quebrando mais, Pedrão Vai, vai, vai quebrando mais Calma Ai, meu Deus, tô com medo de pisar sem querer Toma cu... Pedro Toma cuidado Tá Foi, foi, foi Foi Vamos tentar subir a algum lugar Ai, toma cuidado, Pedrão Tem zumbi atrás de você, Pedrão Ai, não, não, não Tô infectado Ai, eu tenho cor aqui Você tem? Você quer? Eu quero, eu quero, eu quero Toma aqui, toma aqui Cura, pode pegar Usa essa cor aí Boa, boa, boa Muito bom Natal, tem umas C4 aqui Quer ir pra... Pra campo? Calma, calma A gente pode ir no campo Ou talvez a gente pode subir aqui E tentar ver se eles estão no hospital ainda, Pedro Sobe comigo Estão, eu acho que eu tinha... Eu não consigo ver, deixa eu ver Ah, é verdade, eles estão lá Dá pra ver o nick, galera Se eu dar um zoom, olha lá Como é... Cara, mas o que eles estão fazendo tanto lá? Será que tem alguma coisa lá? Vamos colocar na porta É uma boa É uma boa, Pedro Eles vão sair, eles vão sair Eles estão lá dentro ainda É uma boa Calma aí, tô descendo Calma, Pedrão, tô descendo Rapidão Vai pelo outro lado Ai, ferrou, tá cheio de zumbi Meu Deus Corre, Pedrão Ai, ai Pera, vamos por aqui, ó Vamos por aqui Ó, aqui é a frente do hospital A gente tem que tomar cuidado Calma, coloca C4 aí Vai no shift pra eles não ver Nosso nick, eles estão lá ainda Fioti Fioti Meu Deus do céu, Pedrão Vamos lá Vou colocar mais duas aqui Calma Joga mais uma Fechou, Pedrão, fechou Fechou, tem muito zumbi aqui Corre, Pedrão Corre, corre daqui Corre daqui Ai Tô na ponte, tô na ponte O ruim que se os zumbis Passaram é um negócio, né Então, o duro é que se os zumbis Spawnar lá, galera Vai quebrar tudo Mas a gente não tem culpa Entendeu? Vamos fazer o seguinte, Pedrão Você sabe onde que é o campo? É pra cá, né? Sim, o campo é pro outro lado Vamos sair correndo aqui Tem muito zumbi, galera Meu Deus Corre, Pedrão, corre Nossa, tem muito zumbi aqui, cara Tô correndo, tô correndo Ferrou Ai, o hospital tá aqui Corre, dá uma tela Tô com arma aqui Pula na água, pula na água, pula na água Meu Deus, eu vou quebrar a perna Não vou Ferrou Sobe, só sobe Só não olha pra trás Só não olha pra trás Ai, caramba Tem muito zumbi aqui Corre, Pedrão Corre, eu tô enchendo o cantil Meu Deus do céu Eu tenho uma picareta aqui Eu tenho uma picareta aqui Pera Vai, vai, vai Quebra esse negócio aí Pelo amor de Deus, Pedrão Toma Quebra aqui Quebra aqui Vai, vai quebrando Vai quebrando Ai, muito boa Eita, pega, Pedrão Tão atirando na gente Tão atirando na gente, Pedrão Corre, corre Corre Tô atirando na gente, velho Recua, recua, recua Atira de volta, atira de volta Ai, Deus do céu Eu sinto na minha frente Foi você que me atirou Meu Deus, Pedro Você tá do meu lado ou do deles Calma, eu tô atirando neles Tá atirando neles, calma 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 aí Será que eles... Caramba, eles atiraram demais em mim, Pedrão Tô sangrando Tô sangrando Eu tenho kit médica de você Tô aqui Calma aí O Cole tá mirando em mim Tô aqui, tô aqui, Doutão Toma cuidado, toma cuidado Toma atirando, toma atirando, Pedrão Recua, recua Caraca, cadê kit médico? Deixa eu pegar Cadê eles, cadê eles, cadê eles? Deixa eu usar esse kit médico aqui Eles são lá em cima Troca um pouco com eles Calma aí, eu vou usar esse cara agora, velho Vou usar M4CMD Cadê eles? Que eu não tô nem enxergando direito Eu acho que eles desceram, Pedrão Eles desceram Será que a gente ativa agora? Não, não, não Ativa agora não A gente não tem visão É verdade, verdade Vem cá, vem cá, vamos Cadê você que sabe onde que eu tô? Eu sei, eu sei, eu tô aqui Me siga, siga-me Ó, agora a gente tem que ir ver se Calma aí, tem um zumbizão aqui Você consegue matar ele? Boa Siga Pula pra cá Eu não consegui pular Tudo bem Parabéns, Doutão, parabéns Aqui Nossa, tem muito loot aqui, velho Agora eu sei porque eles estão aqui Calma Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada com o meu binóculo Pedrão, parece que eles saíram daqui Eles saíram de lá, Pedro Beleza Coloca o C4 aí, Doutão Você tem mais C4? Eu tenho C4 e tenho também TNT Inclusive vou dropar pra você aqui Pega aqui, ó Toma Vai colocando as TNT Que depois eu coloco as C4 Ô, louco Você tem muito TNT Não sabe disso É, eu tenho TNT, meu querido A gente foi pegar a areia na praia A gente pegou muito Olha só Eu vou explorar pra esses lados aqui Que deve ser o lugar que tem loot, tá, Doutão? Vou colocar bem onde tem loot Que qualquer coisa explode direto, velho Direto Deixa eu colocar mais C4 aqui, beleza? Tá Onde que eu coloco será, Pedro? Eu vou espalhar aqui pelo mapa Eu vou espalhar aqui também Eu vou colocar aqui Uma aqui Uma outra lá Tomara que essa C4 aqui Teja um alcance grande Porque daí vai acabar com tudo, cara Aí já era, Pedrão Aí, aí Mas é só uma tacada também Dá até, tem que pensar nisso Beleza Já vou ficar com o detonador aqui na mão Só não vou relar Porque se relar, meu querido Vai que explode tudo A gente morre junto Então não é bom ficar com ele na mão Mas olha só Tá cheio, galera Cheio de armadilha Ô, tem que tomar cuidado De pisar aqui também, Pedrão É, eu tô colocando mais esse Separado agora Dá uma tela Eles nunca vão ver Isso, meu querido Ó, inclusive Parece que eles subiram de lá, Pedro Tem que tomar cuidado com esse negócio Ah, eu ativei uma sem querer Dá uma tela Sério? Bum Tá, tá de boa Meu Deus Pelo menos você não morreu Achei que você ia morrer Eu acho que eu achei uma mira aqui, Pedrão Deixa eu ver se eu consigo colocar essa mira Numa M4 minha Calma Deixa eu colocar aqui Consegui Tô com mira aqui na M4 Nossa Tô com mira Boa, boa, boa Você tem Inclusive, você tem munição pra ela? M4? Tem aqui, ó Sim Dropa aí que vai ser preciso Calma aí Tem luz aqui, tá Essa aqui no chão Essa aqui também no chão Opa, dá uma tela Vou colocar uma na entrada, hein Deixa eu ver Isso, uma na entrada Coloca uma na entrada que vai ser bom Boa, Pedrão Muito boa, galera Muito boa Vamos sair daqui agora correndo, Pedrão Vai que eles veem a gente aqui Vê que a gente tá tipo armando pra eles Vamos sair por trás aqui, ó Ai Beleza, beleza Boa, boa, boa Nossa, aqui tem muito loot, velho Tem muito loot Agora você... Olha, tem loot militar aqui também, Pedro Olha aqui Eu não sei Murição de Magnum Caraca Por isso que ele estava aqui, cara Agora eu sei O louco, Donatel Sai ver o que eu consegui achar aqui agora O que você achou? Agora eu posso fazer o kit completo O que você achou? Vem cá, vem cá, vem cá Calma aí, tô aqui Desce aqui Será que a gente não morre aqui, não? Desce aqui Desce aqui Ó, ó, ó Deixa eu dar uma olhada Corre, Pedro Vai que eles veem Eita, tem Dead Bull Que isso, Pedro Dead Bull no apocalipse zumbi? É, Dead Bull, meu amigo Dead Bull Ai, caramba De onde que a gente vai descer agora, Pedro? Você tem picareta aí, né? Inclusive, eu tô quebrando a mão aqui Olha só Eu tenho aqui, ó Tô aqui, ó Calma Ah, eu tô descendo Só que o Duro tem zumbi Nossa, ferrou Sai de perto Sai de perto que eu tô fuzilando Tô fuzilando também Tô fuzilando Ai, tem mais um aqui embaixo Boa Tem muito aqui, gente Pula Beleza, beleza, beleza Vamos vazar Tenta subir em cima de um prédio Aqui em cima Vem cá Acho que tem como subir aqui? Tem, tem, tem como subir Calma, calma Mas aqui é escuro, hein? Meu Deus Nossa, aqui é muito escuro, galera Você tem alguma tocha aí, Pedro? Eu não tenho nada lá atrás Melhor a gente ficar aqui não, hein? Calma, calma Deixa eu quebrar aqui pra vir uma luminosidade Beleza É, aqui é muito ruim mesmo, cara Você tem um lugar melhor? Vamos subir em outro prédio Ah, opa Tem mais subido aqui, hein? Opa, será que tem Um prédio aberto aqui em cima? Opa, aqui parece que é aberto Aqui em cima parece que é aberto Pedrão Opa, opa, opa Boa, moleque Aqui é boa Ah, isso sim, molecada Boa Aqui também é um prédio bom Pra gente subir, hein, Pedrão Esse daqui É, moleque Olha, tá fazendo uma escadinha aqui, ó Isso vai fazer uma escada Porque a gente vai ter que ficar Num lugar estratégico Pro próximo episódio A gente já tentar Matar eles, tá? Pelo menos aqui A gente consegue ver Um pouco, né? Do nosso querido Campo de Baseball, né? E também É, calma Calma, Pedro Calma, meu querido E ó, dá pra ver Dá pra ver aqui também A ponte, Pedro Se eles passarem por aqui A gente vai saber Se eles passaram pela ponte Ou morreu, né? Mas seguinte, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado muito Porque a gente deu um trabalho Pra pegar essa C4 Que a gente ficou horas e horas Tentando pegar aquele tanto de C4 E também conseguimos fazer Nossa TNT, né? A gente conseguiu algumas pólvoras aí Encontrando alguns baús, beleza? Mas seguinte, galera O vídeo vai ficando por aqui Não esqueça que vai ser o vídeo das 5 horas Passa lá que vai estar muito legal, beleza? E é isso Valeu Falou E te vejo no próximo episódio Do Natelo saindo Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.